Hoje nós vamos ensinar como você pode fazer fotos pulando no ar. Esses são os tipos de fotos que a gente costuma fazer no nosso Instagram. E hoje a gente vai ensinar tudo pra vocês. E se vocês não seguem a gente no Instagram ainda, dá uma olhada e segue a gente lá também. Muita gente quer saber como a gente faz essas fotos, que parece que a gente tá voando e ia fazer essa cara plena igual vocês falam que eu faço. E também qual que é o material que a gente usa, né? Se usa algum equipamento, se usa algum aplicativo. Hoje a gente vai contar tudo pra vocês. Então bora! Você pode fazer esse tipo de foto tanto com uma câmera manual ou até mesmo com o celular. A gente mesmo fazia as primeiras fotos do projeto no pulo com o nosso celular. Então primeiro, uma câmera manual. O mais importante é você aumentar a velocidade do disparador. A gente usa mais ou menos 1 barra 400, 1 barra 300 também dá, dependendo da situação. Que aí você vai conseguir congelar a pessoa na hora que ela estiver pulando. Então a primeira coisa mais importante é você olhar pra velocidade do disparador da sua câmera. Você só vai ter que tomar cuidado com a luz. Porque se tiver um lugar muito escuro e a velocidade do disparador estiver muito rápida, vai faltar luz pra essa foto. Então esse tipo de foto funciona melhor durante o dia. Ou se for noite, talvez você precise de um flash. E na hora de fazer o clique, preste atenção no momento certo da foto. Vai ficar mais fácil de você acertar uma foto legal do que você ficar fazendo disparos múltiplos que muitas vezes faz muita foto e não sai nenhuma legal. Então ore e preste atenção. A gente costuma olhar no pé. Na hora que o pé tá no ponto mais alto, a gente faz o clique. O importante é treinar, gente. É bem provável que nos primeiros cliques alguma coisa vai ficar sempre dando errado. Normal. É, mas aí você treina, faz bastante que uma hora vai dar certo. Outra dica importante é o ângulo. Se você fizer a foto bem de baixo, quase no chão, muitas vezes o Daniel deita, né? É bem comum você ver o Daniel deitado fazendo as fotos minhas. Quando você faz o ângulo bem de baixo, parece que o pulo fica mais alto. Então o ângulo é bem legal se você pede a pessoa pra tirar a foto mais de baixo, porque ela vai ficar melhor. Melhor do que se for na altura do seu rosto. E vai ficar estranho mesmo, né? Imagina, alguém deitado no chão, outra pessoa pulando. Mas é isso aí, a brincadeira é essa aí. E se você usar lentes mais abertas, mais angulares, vai ficar mais fácil de você compor a foto, vai ficar mais legal, você vai conseguir mostrar o ambiente e mostrar o pulo também. Nada impede de você usar uma lente mais fechada, uma teleobjetiva. Você vai conseguir eliminar algumas coisas externas, como essa foto que a gente fez em Campo de Jordão, que também ficou bem bacana. A gente queria só o céu pra dar esse choque de que a Paula tava no ar aí, só no céu. E ficou bem legal também. E essas fotos de pulo também podem perfeitamente serem feitas com o celular. A gente usava o celular no início. Os celulares costumam ter um modo que chama Burst, que é você apertar o botão pra fazer foto e ele faz vários cliques seguidos. Desse jeito a gente fazia as primeiras fotos do num pulo. E aí depois você entra numa espécie de galeria e seleciona a que ficou melhor. Na foto pro celular é um pouquinho mais difícil você acertar o momento certo como na câmera manual. Então esse modo Burst, que você faz vários disparos, é fundamental você usar ele na hora que você estiver fazendo fotos pelo celular. Isso porque ele demora um pouquinho, uns segundos pra fazer a foto, e você pode perder o momento certo do pulo, que na câmera você consegue fazer isso de uma maneira mais matemática. Então o Burst a gente usa ele bastante no celular. Outra coisa muito importante é a luz. Pra as fotos de celular você precisa de muita luz. Mais ainda do que na câmera manual. Exatamente. Por isso é bem mais difícil você fazer uma foto de pulo à noite, por exemplo, com o seu celular. É bem provável que ela vai ficar tremida. Isso porque a velocidade do obterador, ela depende da quantidade de luz que tá no ambiente. Então se você tem muita luz, o celular ele automaticamente vai bater essa foto mais rápido. Se você tem pouca luz, ele vai demorar um pouquinho pra bater essa foto. E isso vai fazer com que o seu pulo fique tremido. Exatamente. E aí não vai dar ideia de que você tá voando e parado estático no ar. Então dias ensolarados, esses ambientes abertos costumam ser melhores pra fazer as fotos de pulo com o celular. Dá uma olhada nessas fotos que foram as primeiras fotos do projeto que ficaram bem legais e todas foram feitas com o celular. A gente nem pensava em usar a câmera. A gente pensava, vai ser tudo pelo celular mesmo, que é mais prático, que é mais fácil. Depois, né, a gente mudou pra Amigo pra uma câmera manual, mas se você quiser ficar só no celular, ó, tá garantido que vão ter fotos legais. E é claro que não basta só fazer o clique. Você precisa fazer a sua postura e o seu pulo ficar com essa cara plena, igual todo mundo fala que eu fico. E pra poder ficar com essa cara plena e dar mais ideia ainda de que você tá voando e não de que você tá pulando, tem algumas posturas e algumas formas de você pular que vai ficar de um jeito bem legal na sua foto. Primeira dica é sobre a sua postura. A gente tem uma tendência na hora que tá pulando de fazer isso com o ombro e levantar a cabeça e ainda ficar com uma cara de Ai meu Deus, eu tô pulando. Eu, eu não consigo, eu só pulo assim, ó. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar a parte de cima do seu tronco, o seu corpo, o seu rosto, principalmente o ombro, relaxados. Isso aqui vai ficar relaxado, a sua cara também, você pode até dar um sorrisinho. E você só vai fazer força mesmo com a sua perna, né? A sua perna é que vai fazer você pular. E aqui em cima você vai ficar relaxado, relaxa os braços. Agora, como é que ficam suas pernas? A gente também tem uma tendência a pular e abrir a perna. Só que quando você abre a perna, fica com muita cara de pulo mesmo. E não fica tão estético assim, pra parecer que você tá voando. Então, o que geralmente eu faço é pular e dar uma cruzadinha na perna no ar. Então, é quase um plié. Eu não entendo a linguagem bailarina, mas é quase um passo de bailarina. Você vai pular, cruzar as pernas e quando você cair no chão, as pernas vão estar cruzadinhas, um pé na frente do outro. E aí, na hora que você vai estar no ponto mais alto do seu pulo, a sua perninha vai estar cruzadinha. É claro que esse é um jeito mais da Paula de pular. O legal é você buscar um jeito também seu, mas que seja mais estético de pulo. O legal é você não fazer um pulo com cara de pulo. Porque aí, tudo isso todo mundo faz. O meu, por exemplo, eu já tento fazer um jeito mais jogado, que parece que eu tô sendo puxado. E também não parece um pulo. E fica muito mais legal do que um pulo normal. Ah, e um último detalhe. Vocês podem ver que quase em todas as fotos do no pulo, eu tô sempre usando um vestido ou uma saia. Primeiro que a gente acha que dá um movimento legal e realmente eu uso bastante vestido e saia. Só que tem que prestar atenção, porque pode ser que na hora do pulo, a sua saia não fique com um movimento legal. É muito comum. Muito comum. Às vezes venta ou o vestido sobe, fica estranho, parece um balão. Então, outro truque legal é você dar uma jogadinha na saia na hora que você estiver pulando. Eu dou só uma jogadinha na saia pra ela voar pro lado e aí fica lindo na foto. E como tem esse tanto de variável, é legal você fazer vários cliques. A gente faz às vezes seis, sete, às vezes até mais de dez cliques pra gente chegar no ponto que a gente queria. Porque a saia tem que estar no lugar certo, o cabelo tem que estar no lugar certo. Então você faz vários, aí depois você escolhe e fala, olha, esse aqui ficou melhor. E é um ótimo exercício pra coxa, gente. Porque o Daniel pede pra eu pular sete vezes, eu fico lá me jogando sete vezes. Ó, tá muito bom. Agora você imagina, né? O tanto de lugares que a gente vai no destino e o tanto das vezes que a gente pula. As pessoas já perguntaram quantos pulos a gente dá pro viagem. A gente nunca contou isso. A gente vai contar um dia e vai trazer aqui pra vocês. Gostaram dessa dica, gente? A gente quer que vocês façam muitas fotos de pulo, usem bastante a criatividade e o estilo de vocês e não esqueçam de taguear a gente nas fotos ou usar a hashtag num pulo. A gente quer ver tudo que vocês estão fazendo também. As fotos mais legais a gente vai levar pro nosso stories lá no Instagram. Então segue a gente lá também. E no próximo vídeo a gente vai ensinar como a gente faz os pulos, os vídeos de pulos. Muita gente pergunta, muita gente tem curiosidade de saber como que funciona aquela edição toda, toda aquela colorização. A gente vai explicar tudo aqui pra vocês. Então já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E não esquece de deixar o seu like também, tá bom? Ajuda muito. E galera, é isso aí. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.